Ó, tem 10 minutos de filmagem e a bateria tá amarela. Make it quick, o argumento. Qual que é a pergunta? Tá filmando já? Tá. Qual que é a pergunta? Deixa eu dar um exemplo de armário animal, Sérgio. Não, Pedro, eu vou te perguntar se você acredita que tem algo... Ah, tá. Não, não, mas a gente já tá me assustando. Você quer fazer encenação, igual... É, igual o Reino, agora. Mercadente, mercadente. Tá, ó, mercadente. É, você acredita? A missus, o suar, o dia de sua ação, pô, gente. Não, é o suar de... Suar de... Paulo Renan é o novo truco. Ele não sabe que está sendo filmado. Ele pensa que sua vida é privada, mas todos nós podemos assistir o que ele faz. Eu sou a minha que eu acho que tem que fazer, tem que assistir, quanto mais público, mais seguro. Eu acho que vocês transparência, mas eu nem concordo com isso, eu fico me tromando. Não vou alimentar vocês, não, depois eu consigo. Então, Fabrício, suar de muitas pessoas... Me alimente, me alimente. Para de conversar isso. Fala aí, Fabrício, chega mais perto. Chega vocês mais perto... Não, não mais perto de mim. O que é que tem, meu? Pouque? Não quer dizer nada. Eu tenho uma dedada. Eu não sei se está filmando ou não. Está filmando, está contando aqui o vermelho. O rec está em vermelho. O minuto é a contada. Mas eu tentei parar e não parou. Por quê? Eu ia parar para começar um novo videozinho, com o começo mais bonito. Deixa assim, a vida é aberta. Vai. O que? O que você me perguntou? Eu pedi para você dar um exemplo de anonimato. Aonde tem anonimato? Onde tem anonimato? Já que é a internet. O nome da minha concepção, anonimato, é a identificação de alguém pelo nome. Sim. Se alguém não se identificar pelo nome, não tem anonimato. Se você publica um conflito e distribui na rua, isso é anonimato. Ah, então, isso que você tem. Isso é anonimato. Aonde tem anonimato na internet, sem nenhuma identificação, nem por pseudônica, nem por nomes falsos. É, porque a galera que usa anonimato, aonde percepina, sei lá. O que é o lugar de percepina? Mas é para quem é de fora. Você é preparado, você não perde. Aí, como você faz para garantir que o cara não vai ligar o seu browser a você? Não, 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 peraí. 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 Não, peraí. Não, peraí. Pede. Ah, mas... InkP não é nome. É. Cookie não é nome. InkP é nome, mano. Então, tudo bem. Então, não tem na internet. Ha! You just got lowered. Deu quanto tempo aí? You just got lowered. Deu dois minutos? Deu dois minutos? Deu dois minutos? Deu quanto tempo? Não, segundo. Deu dois minutos e quarenta e cinco. Você muda, você muda, você pega o dicionário, o risco que tem lá, muda a definição do termo aí, né? O que que é nome? Não é dicionário ainda. Não é dicionário ainda. Não é dicionário ainda. O que que é nome, cara? IP é uma identificação. Eu tô aqui na sala 704. Identificação é nome. Identificação é nome. Identificação do quê? De uma máquina, de uma pessoa. Beleza. Então... Então... A sua máquina não é nome. Você é. Você pode estar usando a máquina da Warehouse, do McDonald's, do McDonald's... A sua cara te identifica. É verdade. E se você entrega... Paulo Renat é uma pessoa que gosta de discutir a semântica. Você sabe como é que você faz marketing de digital? Você transforma ela num número. Aí você tem um número. Se isso já fosse num, você não precisava transformar? Não, sério. Paulo Renat, eu adoro quando você falar argumentos imbecis em casa séria. Não, e adivinha o que Paulo Renat está discutindo? A semântica do anônimo. A semântica do anonimado. Eu não estou te logizando. Isso é discussão de semântica, Renat. Você diz, ah, não, mas é anônimo. É isso. É isso que são práticas. O seu IP é enorme. Quem ensinou pra Daniela a palavra semântica? Sério. Olha, eu não sei quem foi que ensinou, mas quem me inspira a falar isso o tempo todo é Paulo Renat. Que puta que pariu. Nunca vi fazer uma discussão baseada na semântica dos termos como Paulo Renat é capaz de fazer. Não é na semântica. Não é na semântica. Não é na semântica. É na etimologia. Não, não é etimologia. Não é etimologia, não é a origem do termo. Sim, eu não sei o nome. Mas a anônimo. A de sem anônimo. Então, onde foi que o IP entrou? Como que o IP é um nome nessa definição? Ele domina a pessoa. O seu IP é Paulo Renat? Não, não, não. Esse é meu nome. Esse é meu nome. Esse é meu nome. Eu posso dar um nome falso. Pode. Que chama... Pseudonome. Não, não, não. Pseudônimo. Tá. E você tá falando que o IP é o seu pseudônimo? É o pseudônimo da sua máquina, velho. Eu posso usar a sua máquina. Eu posso usar a máquina. Pode ser a máquina do café. Pode ser a máquina do Becadante. Se você entrega o panseleito na rua pessoalmente, você também está identificado? Eu sou mesmo pseudônimo. Não é problema. Várias pessoas podem entender sobre o nome. Ó, vamos imaginar uma hipótese. Que tem uma galera usando o nome. Vou inventar aqui. Tipo, anônimos. Uma hipótese, assim, hipotética. Tá bom. Outro, assim, no seco. Tô descendo aí, então. Tem que mandar um no seco, vamos supor. E aí? Ou tipo, um outro pseudônimo, sei lá... Terráquio. Tô descendo, tô descendo. É um pseudônimo. É um pseudônimo compartilhado. Beleza. Tô descendo. Valeu. Eu também acho que tá tudo bem. Vamos lá buscar nosso ônibus na Carrice. Nós podemos compartilhar com o pseudônimo 127.0.1. Renan, eu não posso mais filmar. Então você quer falar aqui? Renan, eu não posso mais filmar. Vou buscar o ônibus hacker. Segurei. Já chegou o busão? Vamos lá, vamos lá ver qual a Carrice. Estacionou o busão? A gente tem uma Carrice? A gente tem uma Carrice? Não. A gente tá indo ver com os caras que vão aticular o contato com a Carrice. Mas já tem o busão? Ah, legal. Já. O busão já existe. Ah... Então pra que eu vou dar dinheiro? Pra gente comprar o busão que existe. Ah, ele existe mas não é de vocês? É, ele existe mas não é de nós. Mas já foi batizado? Paulo Renan. De fato existe. O ônibus hacker é o nome. Por favor. Ah. Não foi batizado ainda que a gente... Esse é um documento... Não, não é. Tá aqui. Esse é um documento anônimo. iThePad.com barra Paulo Renan. Aí como é que eu vejo a autoria aqui? Deixa eu ver. Calma aí. Saved revisions, pad options. É. Pad options? O que você quer ver? Ele quer chegar no IP da sua marca. Então, você não chega. Não, não, não precisa ser IP. Chequear o quê? Ahn... Informações sobre o pad. Por quê? Sobre o quê? Informações sobre esse pad. Que hora que ele foi feito? Esta é a informação. Ahn... Você pode vir aqui. Essas são as informações sobre o pad. Fecham... Seis... Autores. Ahn... Unnamed auto. Esse é o seu pseudônimo. Mas não foi ele que escolheu, Drast. Não interessa quem escolheu. Não, não, não. Fala o Renato... Fala o Renato... Fala o Renato. Fala o Renato. Trollantes. Mais feia? Eu não falei que tava feia. Já assustou, já? Já assustou? Isso vai ficar engraçado. Mais uma. E aí, o seu exemplo anônimo lá do pofleta? Dois caras com o mesmo pseudônimo! Não é pseudônimo, criança! Pseudônimo é só um nome falso, cara. Se o digital é um nome falso, cara. Isso aí tem mais anônimo. Me convença que a digital é um nome. Me convença. Você se convenceu que o IP é um nome agora pouco? Não, me convenci que o IP é um nome. Mas a digital não? Porque é um número. Porque é um número que refere ao seu computador. É um nome. E um padrão de desenho do negócio que tá no seu corpo não é um nome. É a mesma discussão que eu faço com você. Pô, eu consigo repetir. Por que o DNA não é um nome? É o código genético individual de cada ser humano, apesar de que dois gênios podem ter o mesmo. É porque ele não é um nome. É por isso que tem o nome. Não tem o mesmo. Não tem o mesmo. Cara, então, você consegue reproduzir a digital em 30 segundos? Ah, bom, é tempo. Não, é uma pergunta. Não, é tempo. Tá, 30 segundos você quer? É. Não, em 30 eu não sei. Não, mas isso daí é o mesmo começo de dizer a casa é amarela então você não é capaz de hackear um computador. Alguma coisa não tem nada a ver. Não, tem a ver. Um nome você escreve fácil. Comunica um nome. Não, não. Você identifica uma pessoa. De novo na etimologia da palavra. Por quê? Hã? Da onde a palavra nome implica? Ah, eu não sei. Eu nunca pensei. A implicabilidade do nome é algo fácil. Eu nunca pensei sobre isso. Então pense e aí depois a gente discute. Então você desistiu da discussão? Você desistiu da discussão? Você desistiu? Você desistiu? Você desistiu da discussão? Você desistiu? Você desistiu? Ah, eu tô querendo discutir aqui. Eu tô querendo discutir. Eu tô querendo discutir. Tá. Nome... Ah, os caras fugiram, velho. Caralho, eu fiquei com o computador do Pedro Marruno. Ah, 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 ah. É, é o seu pensão também. É isso aí, ó.